E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você algumas informações resumidas aí do update 29 do Forza Horizon 4 que o pessoal da live pediu pra me trazer aqui no canal pra você. Antes da gente começar, lembrando que é muito importante seu feedback, né, pra me trazer mais vídeos como esse. Então deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, dá uma conferida no conteúdo do canal aí. Tem muitas dicas, como você ganhar dinheiro, dicas de pilotagem, configuração de tonagem. Aproveita esse conteúdo aí pra você melhorar aqui no jogo, então se inscreva no canal. Eu vou focar em todos os carros que vão rolar no próximo update 29. Só lembrando que a gente ainda tem mais um evento sazonal pra depois liberar esse aqui, tá? Olha só, pro festival inteiro a gente tem quatro estações. E aqui a gente tem a lista das estações inteiras do festival, que é essa de rosa aqui. Então se você já de cara conseguir completar 50%, acredito que de primeira completar 50% eu acho meio difícil. É, você vai liberar o backstage, você vai liberar mais um ponto do backstage. Eu estou guardando meus pontos pra esse caso apareça um carro PO, tá? Eu tô esperando um carro mais raro porque eu já tô num nível mais alto, então eu já tenho todos os carros que eu quero. Agora eu só quero mais e é carro PO. Então a gente já vai começar no verão, né, evento sazonal de verão. Como você está vendo ali, quando você completar 50%, você vai ganhar o Porsche 911, 1990, tá? Então isso aqui vai ser bem easy, vai ser tranquilo. Agora pra quem não pode entrar no modo online, vai ficar difícil completar os 80%, tá gente? Você não tem o Game Pass, a Live Gold, ou você não tem a versão do jogo pra jogar no modo online. Então não dá pra você completar provavelmente os 80% pra você pegar a Hammer, que provavelmente deve ser um carro excelente pra você vender no leilão. No leilão também você precisa ter o modo online liberado pra você vender o carro no leilão, tá? Ali a gente tem um desafio de foto no cantinho ali, já dá pra ver um evento de Forza Tom, tá? Aqui já dá pra gente ver o evento aqui do Forza Tom, tá? Esse evento aqui ele fica travado, tá? Não dá pra gente ver quando liberar depois. Aqui a gente tem aquelas corridas online em grupo, correndo com o grupo aí, aleatório no modo online, é chato pra caramba. Mas aqui vai dar uma Land Rover, né, que você que tem pouca grana, compensa pegar esse carro aqui pra vender no leilão, tá? Aqui a gente vai ter um evento de exibição, o pessoal tava falando que é uma homenagem ao Forza Horizon 3, né? Porque é a Lamborghini Centenário contra o avião. Aqui no evento de verão dá pra gente ver que tem alguns carros legais aqui pra gente ganhar. A gente vai ter esse Lancia Delta aqui, que eu não acho que é um carro raro. Eu também não tô muito animado pra fazer o evento de games pra pegar esse carro não, tá? Aqui a gente tem três eventos fáceis, né? O restante de corrida aqui a gente vai ganhar uma Lotus Eleven, que eu não sei se é um carro raro. Eu não gostei desse carro porque parece que ele só tem motor rally. Motor rally no Horizon é fraco. A gente tem, pelo menos na classe S1 e alguns carros da classe A, tá? É fraco o motor rally. Aqui a gente tem a BMW E92 M3 GTS, um carro bem interessante. Esse carro tem muito tempo que ele não aparece no evento sazonal. Provavelmente pode ser um carro interessante pra você vender no leilão. Ou você pode colecionar ele, porque é um carro difícil de encontrar aqui no jogo, principalmente no evento sazonal. Essa outra corrida aqui vai dar um Aston Martin DBR1. Um carro interessante também, viu? Vale a pena. E aqui a gente tem a ranqueada, não liberou o rival mensal ainda, tá? A gente não sabe o que vai ter no rival mensal. Aqui a gente vai ter o evento de outono, onde a gente vai ter a oportunidade de pegar essa BMW 850 CSI, tá? É um carro que já vem com motor V12. O pessoal falou que o motorzão já é V12. Se vier numa classe baixa vai ser interessante. Vai dar pra gente ter muita opção de customização de carro pra levar pro modo online. Depois, se você completar 80%, você pode ganhar o HSV GTS. E é um carro que ele chegou meio tímido no jogo, né? Eu não vi que o pessoal deu muita ênfase pra ele. Então, provavelmente, compensa você vender no leilão. Aqui a gente tem o desafio de foto. E no cantinho ali, a gente tem um evento do Forza Tom também. Olha só, aqui no evento de outono, a gente vai poder pegar aqui uma MC12 Corsa 2008. Que o pessoal fala que é um carro melhor do que o Apollo na classe S2. Dá pra você olhar também se esse carro é raro, se caso você tem mais de um aí. E você pode vender no leilão. Lembrando que pra você vender um carro mais caro possível no leilão, é bom que você coloque umas peças só pra fingir que você fez uma configuração de tonagem. Que o jogo entende e ele deixa o carro um pouco mais caro. Depender do nível de raridade do carro, tá? Aqui tem outro evento aqui que eu acho que eu vou fazer esse evento de jogos pra pegar esse Ghibli aqui, porque eu não tenho esse carro. Nem cheguei a testar pra ver se é um carro interessante. Aqui dá pra ver que a gente tem três eventos aqui, mas esses aqui só ganham wheelspin, tá? Aqui mesmo no evento de outono, tá? Eu tô vendo aqui que o evento de outono vai ser muito bom, porque a gente tem mais três carros interessantes aqui. Tem um Renault Megane, né? Que o pessoal pergunta muito. Muka, quando é que ele vai aparecer? Ele tá aí, ó. Tem que ficar ligado. Renault Megane, a MC Rebel. Eu não sei se esse carro é raro ainda no leilão. Então, provavelmente ele é ou é um carro pra você correr no modo online também, classe A, tá? É um carro interessante. Esse carro aqui eu já vi ele correndo na classe S1 e ganhando corrida, tá? Acho que eu vou querer esse carro aqui também. E aqui o evento de ranqueada. Aqui a gente tem um evento de inverno que vai dar a unissan pulsa de novo. Esse carro aqui, se você não tem, é um carro muito bom pra você correr num rally classe B. Inclusive, a configuração de tunagem tá compartilhada. Outro carro interessante também, a Somartin Vulca MR, tá? Quando você completar 80% desse festival aqui, você pode ganhar esse carro. É um carro que vira e mexe no leilão. Uma hora ele é raro, outra hora ele é um carro muito popular. Agora vai ser popular, né? Quando ele aparecer lá no evento sazonal, vai ter muitos carros desse no leilão. Então, compensa você segurar ele e tentar vender depois. Eu vi que o pessoal que tava transmitindo aqui as informações, eles pararam nessa página aqui. Não quis mostrar a próxima, tá? Mas aqui já dá pra gente ver que o evento de Forzaton, esse evento online aqui em grupo, vai te dar um Escort 77. Eu não vi o pessoal fazendo a configuração desse carro aqui pra correr no modo online classe B ou classe A. Nem o Peugeot aqui também, que esse aqui eu já tenho. Bom que eu não vou precisar fazer esse evento de games. Aqui só dá pra gente ver três desafios que vai dar o Will Spin nesse evento de inverno. Mas eu queria saber o que tem lá do outro lado. Acho que o pessoal não quis mostrar, porque provavelmente deve ter rivais mensais, não sei. Ou algum carro que o pessoal quer segurar aí pra mostrar depois. Aqui a gente tem o evento de primavera, onde a gente vai pegar o Lexus ISF. Esse carro aqui eu fiz uma configuração dele na classe S1, mas não cheguei a andar com ele ainda, tá? A gente vai ter aqui 80% pra ganhar esse Rover. Provavelmente deve ser um carro bom ou na classe A ou classe B, tá? Eu acho que eu vi esse carro aqui nos rivais. Então, compensa pegar e até vender no leilão. Aqui já dá pra gente ver um evento de foto. Aqui a gente tem um evento do Forzaton. Aqui provavelmente a gente vai ter que correr com aqueles carros antigos no modo online, tá? Pra ganhar esse carro velho aqui, que o pessoal gosta dele. É um carro raro, é bem exótico esse carro. A gente pode vender ele num leilão, tá? Eu vendo mesmo. Se o carro não for topzão no modo online, eu vendo num leilão. Aqui a gente tem um remix do festival, né? Aqui a gente tem um desafio de exibição. Então, vai ser easy aqui. Na sequência aqui da primavera, a gente vai ter esse Alumincraft. Edição Forza. Esse carro aqui eu nunca vi no modo online, não, tá? Eu não sei se compensa fazer games pra pegar ele, não. A gente tem esses eventos aqui, que é Super Wills Pay, né? Esses três aqui são os mais fáceis. Olha só, Lamborghini Huracan Performante. É um carro nerfado, tá? Mas é um carro muito bacana pra você fazer modo campanha. Ele só não é bom no modo online, né? Porque o jogo zoou, coitado do carro. Tomara que dê uma melhorada nele, né? Esse carro aqui é bom pra vender pra quem tem mais de um, tá? Ferrari F12 TDF, um carro bacana pra você colecionar. Não é um carro muito bom pra levar pro modo online, porque é um carro muito pesado. Se você tentar melhorar ele pra classe S1, ele já pula pra classe S2. E na classe S2 que ele não vai aguentar mesmo por causa do peso. E ele é meio nerfado na aderência também, tá? Aqui a gente vai ter aquele AMG Hammer Coupé. O carro é um carro interessante. E pra quem gosta de tirar umas fotos, é um carro diferente. Eu acredito que vale, ah, sem dúvida vale a pena pegar, né? É só um evento de corrida pra pegar esse carro aqui. Esse aqui é o Porsche, que eu quero muito esse carro. Esse carro apareceu no evento da Goodwood, já foi no Top Gear. É um carro atual, tá? É um carro que é produzido até hoje. É uma empresa que, eu acredito que até o motor desse carro aqui, quem estava na parceria da fabricação, era a equipe Williams de Fórmula 1, se eu não me engano, tá? Então, é um carro que ele pode chegar pra gente aí com desempenho bacana na classe A, ou até mesmo na classe S1. É um carro preparado, tá? Tomara que ele não venha nerfado, igual o último Porsche especial que a gente ganhou no jogo aí, que a estrutura do carro toda era de fibra de carbono, e o carro acabou que chegou igual a Lamborghini Performance. Não, ele chegou melhor do que a Performance, né? Mas ele ainda não chegou no nível que a gente esperava, porque é um carro premium, é um carro top. E esse carro aqui, ele tem que chegar pra gente com um nível muito interessante, porque senão, né, cara, vai ser outro carro pra gente só colecionar mesmo. Vai ser muito easy pegar esse carro, é só completar 50% do evento do festival de verão. Lembrando que você não pode perder a oportunidade, porque vai ser difícil esse carro aparecer no evento sazonal. Quando aparecem uns carros desse nível aqui, demora um certo tempo pra ele aparecer de novo. Então, fica ligado. A gente vai ter um evento sazonal ainda, pra depois liberar esse que vai dar esse carro aqui, beleza? Eu vou trazer tudo pra você aí. Lembrando, deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, confira o conteúdo do canal. Muitas dicas aí pra você e se inscreva. Aqui a gente tem a BMW, né, bonitona, cara. Coupé, né? Ela tem um motorzão V12. Esse carro vai ser muito interessante. Não deu pra gente saber qual que é a classe desse carro, né? Ele tem aquele farol escamoteável, né? Acho que é assim que fala. É um carro bem diferentão. Eu vou gostar de levar esse carro. Esse carro aqui, ele tem estrutura pra levar pra classe S1, né? Ele já tem um motor V12 aí. Se der pra levar esse carro pra classe S1... Olha o tamanho desse carro. Se esse carro não tiver aderência pra correr na classe S1, não é possível, né, mano? É um carro muito bonito. Esse carro aqui também vai ser easy pegar ele. É só completar 50%. Então nem precisa entrar no modo online pra você conseguir completar 50% dos eventos sazonais pra levar esse carro. Acredito que vai ser outro carro que vai demorar pra aparecer no próximo evento sazonal. Mano, eu jurava que esse carro aqui já estava no jogo. Essa aqui é uma Mercedes AMG Hammer, né? Eu acho que o carro que estava aqui no jogo era um Volvo grandão. Então, eu confundi com esse carro aqui. Provavelmente... Parece uma BMW, né, essa traseira desse carro. É um carro muito raro. Vai ser raro esse carro aqui, hein? Vale a pena pegar. Parece aqueles modelos da Brabus, né? Achei bonito esse carro. Pode ser que seja um carro interessante aí. Não é classe S1, porque a gente vai ter que tirar um peso dele. Porque geralmente os carros da Mercedes, eles têm tantos itens de luxo que o carro acaba sendo um carro meio que pesadinho, né? Então, tomara que dê pra gente levar esse carro aqui pra classe S1 ou então aproveitar ele na classe A também. Então, é isso, meu brother. Se eu ver que a galera gostou desse tipo de conteúdo, eu vou trazer mais pra você. Então, deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, confira o conteúdo do canal e se inscreva. E até o próximo vídeo. E aí O que é isso?